Olha quem está entrando! Bom dia, gente! Dan, muito obrigada, minha convidada! Essa vai ser a nossa convidada, gente! Não vou contar para vocês ainda do que se trata, mas podem ter certeza que vocês vão amar! Surpresinha! É, e ela entende tudo, mas tudo, tudo, tudo! Eu não escolhi a melhor companhia do mundo para eu ter uma hora, duas horas de viagem aqui de carro junto com ela e vocês vão se divertir com a gente! Gente! Olha que máximo! A minha companhia, a escolhida foi a Dan. Eu já estava super afim de fazer isso mesmo. Será que a gente conta ou não? Agora é sério! Será que eu conto ou não? Acho que conta! Nosso vlog vai falar sobre mega hair! Sabe? Como você escolher um bom cabelo, como você fazer... E assim, eu já estava super afim de colocar, né? Na verdade eu tenho bastante cabelo, mas estava afim de fazer um pouquinho de comprimento. Semana retrasada nós tivemos reuniões, tudo. E nessas reuniões eu perdi, claro, ela é cabeleireira, top! E aí eu vi o cabelo dela e falei, nossa, como está lindo o cabelo da Dan, né? E aí, na segunda vez que a gente se encontrou, eu pude conversar um pouco mais com ela, né? E aí eu falei, nossa Dan, como está bonito o seu cabelo, né? E aí você colocou mega? Ela falou, coloquei! E falei, meu, é surreal a qualidade! E aí ela começou a me contar um pouco de como ela comprou mega, etc e tal. Não! É... É... Famosa dona... Cacarina! Tiro dona! Tiro dona! Tiro dona! Depois da escolha do cabelo, né? Que a minha amiga, Dan, falou, olha, conseguimos tantos cabelos aqui, de tantos comprimentos. Ela falou, não, esse é o cabelo. E aí, essa minha amiga falou, Dri, eu vou te falar de um lugar em safado que você não dá nada para o lugar. Ele tem os cabelos, mas ela não dá nada, não dá um safado. Ele é muito amado! Mas tem a dona Catarina, que é a... A super profissional do barco. A celebridade. Muito legal. E sem contar que aqui só vem celebridade, certo? Tudo na mão da... Dona Catarina, né? Dona Catarina. E ela ama a Débora Seca. Amiga, ele puxa saco da Débora Seca. Ela quer um docinho, né, dona Catarina? Me conta quem são as pessoas importantes que a senhora faz. Ultimamente, a Ellen Rocha também. Ellen Rocha está vindo aqui. Ellen Ganzaroli. Ellen Ganzaroli. A Bárbara Paz, a Cláudia Rai, eu fui até ela também. A minha amiga estava contando a história da senhora. Me explica que a senhora era do salão do Marco Flores. Adoro ele. Adoro ele. O Marco? Pergunta para ele quem sou eu. Nossa! Ele me girou assim no meio daquele salão de pobre que ele tem. Que aqui o homem é rico, da graça de Deus. E falou, olha a minha professora aqui, gente. Olha que lindo. Ele é um fofo. Ele é mesmo. O cabelo da Adri. É um cabelo brasileiro. De uma gaúcha ainda, olha. Que cabelo natural mais bonito. lindo, depois ela vai fazer umas mexinhas nele pra combinar com o dela a dona Catarina é tão emocionada porque ela vai virar sereia amiga, você vai virar sereia agora? eu vou, me vaciei minha amiga é dan olha, desconta dona Catarina ela falou que eu tô com uma formiga na bunda que eu não faço eu comecei a fazer esse aponte porque eu vi a novela da Globo há 7 horas que rei sou eu que rei sou eu aí eu falei pra Lulia eu vou fazer, aí eu não aí eu olhava assim eu achava que as mulheres dividiam o sal no papelão sem aquela capacete que é a peruca inteira uau dá um close, faz caramba que linda uau melhora que eu tô com nada da minha vida você tá emocionada? eu tô olha quero te agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho amiga obrigada essa coragem que eu tô colocado antes obrigada senhor linda amiga, as mulheres não precisam de terapia elas precisam de o que? de cabelo de cabelo a autoestima faz diferença, né amiga? faz, nossa, autoestima assim, gente tô me sentindo 10 anos mais jovem sereia agora que eu nem tô loira porque se eu ficar loira eu vou ficar 10 anos mais jovem bota o cabelo aí dá close dá close, viado que isso? close, viado que isso? amiga, as Bic falam dá close, viado faz caramba, viado dá close e aí, pessoal estamos seguindo aqui de volta pra casa a gente acabou de almoçar uma comida maravilhosa tomou um suco delicioso gente, eu tô muito mas muito feliz nossa, eu tô me sentindo assim uma menina porque o cabelo é fininho é gostoso é macio é sedoso tô com dor até de lavar aí pra vocês se inspirarem, né? a gente quer falar assim que é um procedimento bem suave não é dolorido não, não, não eu acho que só tem algumas coisas que tem umas observações, né? que a gente vai fazer agora, né? a qualidade do cabelo, gente e foi assim um dia pra gente conseguir chegar nisso aqui e o cabelo ainda vai precisar dar uma como falar? a gente vai ter que fazer umas mexinhas pra acompanhar a cor dela natural com a cor do cabelo que a gente colocou na verdade a gente optou por um cabelo natural porque ele tem a textura mais sedosa é um cabelo mais bonito mais saudável é um cabelo brasileiro que isso difere muito pra você que tá interessado em colocar um mega bom, estamos aqui com a Adriana com seus cabelos longos ela colocou o mega e dificilmente a gente consegue colocar o mega do mesmo tom do cabelo então agora nós iremos igualar a cor tá? iremos fazer apenas uma iluminação nas pontas em todo o contorno vou mostrar pra vocês os produtos que a gente vai trabalhar pra gente trabalhar com muita segurança que é a L'Oreal Smart Blonde e também com os produtos da Keune no final a gente vai fazer um corte também pra fazer o encaixe do mega finalizamos aqui a cor você já tá toda iluminada puxamos bastante mechinhas claras aqui, olha por baixo não tá mais a marca do seu cabelo e do aplique nem sei onde tá começando meu cabelo e começo o aplique realmente certo? maravilhoso tratamento finalizamos com o tratamento da Joico a raiz tá? não tem nada marcadinho abaixo assim olha só tá vendo? ela tá toda esfumada a gente apagou toda a raiz amiga eu acho até que eu fiquei mais magra mais jovem olha linda e loira linda e longa linda e longa linda e longa linda e longa vamos para o corte tchan 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 pode parar nossa amiga que cabelo é esse? nossa tô me amando amiga de Deus nossa senhora eu querendo cortar nunca ainda bem que você não deixou cortar gente olha que cabelo investimento olha gente aí você cheira e quer cortar quando eu começo meu cabelo antes eu começo negra mas aqui a gente fez um trabalho minuciosamente de horas né se você fizer um rabo de cavalo poxa eu quero fazer uma trança pode fazer tranquilamente que não vai ter nenhuma marcação aqui no contorno nossa e olha faz um coquezinho despojado nossa que arrasa amei muito obrigada Sarah lindo 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 linda 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 Amém. Amém.